Meus queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos o tempo do advento, é o tempo em que nós esperamos a vinda de nosso Senhor e a vinda mais importante que nós temos para colocar em prática é a vinda de Cristo através da fé. Deixa eu explicar. O que é a fé? Nós achamos, por causa da influência dos protestantes, nós achamos que fé é um sentimento. Fé é um negócio assim, ah eu confio, então pronto, esse sentimento de confiança na misericórdia de Deus e aí eu tendo fé eu vou ser salvo porque eu confio que Jesus me ama. Mas essa visão de fé é na verdade uma visão muito incompleta, é uma visão muito, desculpa a palavra, poeril, de criança, de quem não estudou teologia, de quem não sabe, de quem não conhece a igreja. Ou seja, a igreja tinha 1500 anos quando Lutero inventou esse negócio de que a gente é salvo somente pela fé e enfim, o negócio não é assim. Nós somos salvos pela fé, mas o somente pela fé, essa palavra somente ela não existe. O que é que, o que é a fé? Vamos entender a mecânica da coisa. A fé é uma virtude que foi, que é dada por Deus, é colocada em nossos corações que tem como finalidade colar a nossa alma com Deus, ou seja, é uma conexão, é uma conexão, tá? Ou seja, nós, através de um ato de fé, somos tocados por uma presença de nosso Senhor ressuscitado, Jesus, e Ele toca a nossa alma com o Seu poder, ou seja, com o Espírito Santo. Então, Jesus ressuscitado, que está lá no céu, de corpo e alma, Jesus ressuscitado, que está nos sacrários, corpo e alma, Ele, Deus e homem, mas o homem Jesus ressuscitado, quando nós fazemos um ato de fé, Ele, Ele está tocando a minha alma. Então, você compreende, o que é que a gente celebra no Advento? No Advento, a gente celebra a vinda de Jesus. Jesus está vindo. Todas as vezes que eu faço um ato de fé, Ele vem. Se eu fizer dez atos de fé num dia, naquele ato de fé existe uma vinda concreta de Jesus. O Evangelho de hoje nos ensina isso. O Centurião tinha um empregado que estava doente. Ele foi lá e disse, meu servo está doente. Jesus disse, opa, vou lá, vou curar. O Centurião chegou e disse, Senhor, não precisa. E Ele fez o ato de fé. E Jesus disse, nunca vi tanta fé em Israel. Ou seja, no ato de fé do Centurião, a presença de Cristo já está lá. Ele não precisa ir. A presença já acontece. Então, é isso que nós precisamos viver no Advento. No tempo do Advento, nós temos que renovar esses atos de fé, esta vinda de Jesus. E aí, nós vamos crescendo de fé em fé. Isso quer dizer que a presença de Cristo torna-se cada vez mais intensa, cada vez mais frequente em nossas vidas. De tal forma que, quando a gente cresce na fé, o segundo passo, a segunda coisa que acontece, é que cada vez que você faz mais atos de fé, durante o dia, durante a sua oração, na sua oração simples, vocal, durante a sua comunhão, você crê que Jesus está lá, durante o dia, você leva a alma a Deus e crê nessa presença de Jesus, nesse amor dEle por você, você medita durante o dia. Quanto mais você vai rezando, vai pedindo a Jesus mais fé, você então é tomado por uma pressa de amar Jesus. Essa pressa de amar Jesus, essa pressa de se unir a Ele, essa pressa de estar com Ele, é o sintoma mais claro de que está acontecendo dentro de você outra virtude teologal, chamada esperança. A esperança é isso, é uma vontade de eu me unir a Ele muito, onde eu sou a esposa que deseja ardentemente me unir com o esposo. E aí, a gente vai e realiza atos de amor, a terceira virtude. Então vejam que as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são virtudes que nos são dadas por Deus, para que nós sejamos unidos a Jesus, para que a gente se una a Ele, a gente se cole com Ele como a esposa se une com o esposo. Nós precisamos amar Jesus e é isso, a única coisa que justifica o tempo do advento. O tempo do advento, a gente diz, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, Maranatá, vem Senhor Jesus, sim, mas quem é que diz, vem Senhor Jesus? É o Espírito e a esposa, diz o Apocalipse. se você não tem um coração de esposa que deseja ardentemente a vinda do esposo, se unir a Ele, o vem Senhor Jesus, fica meio vazio. Então, para que o Espírito e a esposa digam, vem Senhor Jesus, é necessário que nós façamos atos de fé, porque quando a gente faz o ato de fé, o Espírito vem e nos toca, Jesus lá, manda o Espírito, eu me torno capaz de um ato de fé e então Ele vem. Bom, até aqui eu ensinei um pouco, mais ou menos, a teoria, a arquitetura da coisa, mas vamos colocar isso bem em prática, vamos ser bem práticos, porque senão a coisa não funciona. primeira coisa, na prática, eu vou repetir, mas é porque a gente esquece essas coisas simples. Primeiro, estado de graça. Se você não está em estado de graça, se você está em pecado mortal, se você não está se confessando, se você fez do pecado um projeto de vida, está faltando um pedaço do motor, o carro não vai andar, não quer dizer que o carro não saia do lugar, de vez em quando quando ele está na rampa, na banguela, assim, ele dá uns passos, mas, sem o motor, a situação está bem prejudicada. então, é importante nesse tempo de advento, já nos confessarmos, já nos prepararmos para o Natal, deixando de lado o pecado, não fazendo do pecado um projeto de vida, nos mantermos em estado de graça. Primeiro. Segunda coisa, então, durante o dia, várias vezes por dia, pedir a Deus mais fé, cada vez mais fé, pedindo a Ele, Senhor Jesus, vem, Senhor eu te amo, mas eu não te amo o suficiente, aumenta Senhor a fé no teu amor, eu creio no teu amor, Jesus, mas eu não creio o suficiente, Senhor, vinde Senhor. Então, nós precisamos fazer esses atos de fé, aos poucos virá e virá cada vez mais essa vontade de me unir a Jesus, é a esperança, e aí nós podemos e devemos fazer atos de amor. O nosso pároco está nos convidando durante esse tempo do advento a fazer atos de amor de uma forma que a gente manifeste isso bem concretamente. Vocês têm aqui na frente do ambão essa pequena manjedoura, esse bercinho. nesse bercinho, você é convidado a acolher Jesus. Essa pequena manjedoura é um símbolo do seu coração. Como que você vai acolher Jesus? Com cuspe, bofetões, com tapas, com cruz, prego, ou você vai acolher Jesus com atos de amor? Então vamos acolher Jesus com atos de amor aqui na frente da pequena manjedoura. Vocês têm essas folhinhas onde vocês vão oferecer alguma coisa, um pequeno gesto de amor a Jesus. Então o que você vai fazer nesse advento por amor a Jesus? Ah, eu vou ficar sem comer açúcar, ah, eu vou ficar sem café, ah, eu vou ficar sem doce, sem carne, eu vou fazer uma vigília não sei quantas vezes por semana, eu vou rezar tais orações a mais atos de amor concretos por Jesus. Você vai pegar a sua pequena promessa de advento, como eu vou fazer agora, que eu ainda não fiz, deixei para fazer aqui para mostrar para vocês, eu tenho o meu propósito de advento, meu pequeno propósito de advento, né? Então eu vou, pego esse pequeno propósito de advento e ponho aqui, pronto. peguei de lá de baixo e coloco aqui no bercinho de Jesus para que Jesus seja acolhido não num berço duro, mas seja acolhido num berço macio, cheio de amor. e esse é o nosso amor. Pequenos, mas eu insisto com vocês que não venham aqui colocar as folhinhas, não é para aparecer, não é por um simples ritual, mas que Jesus veja na sinceridade do seu coração que você está oferecendo alguma coisa a Ele. aí depois você resolve acrescentar, fazer mais uma promessa, alguma coisa a mais, você pega outro, outra folhinha e põe lá. E você vai vivendo esses pequenos gestos de amor por Jesus para preparar o Natal, para acolher Jesus. São pequenas demonstrações para nós dizer não, nossa comunidade, nós estamos nos preparando espiritualmente, Jesus vai ser acolhido, acolhido com algum gesto de amor. Se você está fazendo o propósito da missa diária, já é uma folhinha para você colocar lá, não é? Se você está fazendo o propósito de um terço a mais, de uma coisa a mais para o Jesus é lá. Então vamos ser bem concretos nesse tempo do advento para acolher nosso Senhor com atos de fé, com uma pressa de nos unirmos a Jesus no amor e esses pequenos e singelos atos de amor que a gente vai fazer colocando aqui na manjedura. Tá bom? Esse é um pouco a parte prática daquilo que eu gostaria de colocar para vocês. Além disso, é evidente que um excelente propósito para o tempo do advento, porque é um excelente propósito para todos os tempos, é você comungar com frequência. Comungar bem, comungar se possível diariamente, se não é possível diariamente pelo menos várias vezes por semana, se não várias vezes por semana, pelo menos no domingo, você comungar bem. e comungar bem, quer dizer o seguinte, não é comungar e ide em paz e o Senhor vos alcance. Se você crê, e nós cremos, se você crê que enquanto a aparência de hóstia está no seu estômago, é Jesus quem está lá, não tem sentido nenhum você acabar de receber a comunhão, enquanto Jesus ainda está no seu estômago, você sair para conversar para a toca lá fora. Ou seja, você está recebendo não como quem crê, você está recebendo como quem não crê. Como é que Deus, Criador do céu e da terra, vem até você e está aí no seu estômago e você vai passear? Então, você está recebendo como quem não crê. Me desculpa, não tem outra explicação. Então, é necessário você receber a comunhão como quem crê. Como quem crê. E se acontecer de um dia que você vai receber a comunhão, mas você não pode ficar por alguma razão, vá amando Jesus no caminho. você faz uma pequena ação de graças, não é? Mas vá em silêncio no carro, amando Jesus, porque está lá tocando você. Você é um sacrário vivo. É Jesus quem está aí, fisicamente. Vejam, eu falo, eu insisto em falar de estômago, para que você entenda que não é uma presença assim, simbólica, uma coisa física. Enquanto você não digeriu a aparência de pão, ele está fisicamente tocando você. Você crê nisso? Então, acolha e trate Jesus dentro do seu coração, enquanto ele está fisicamente tocando você. Ame, acolha generosamente, porque ele é aquele que vem. Este é o advento do Senhor. Com atos de fé, de esperança e de amor, nós queremos acolhê-lo. do seu coração.